Seja bem-vindo ao programa Com a Palavra, mais uma edição repercutindo o ambiente político aqui de Alagoas. Desta vez a gente está na Corte Eleitoral, na Justiça Eleitoral, na sede do TRE, realizando uma entrevista com o doutor Rodrigo Prata, desembargador eleitoral, que faz parte da Corte e também participando das decisões importantes em relação ao pleito desse ano. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo ao programa Com a Palavra. Quais as expectativas do TRE nesse âmbito das eleições de 2024? Seja bem-vindo. Obrigado, Alain. Obrigado a todos que acompanham o portal Acta. Alain, essas eleições, como todas as outras, são de muitas expectativas. No entanto, para essas eleições de 2024, nós temos algo novo, que é a regulamentação do uso da inteligência artificial para as eleições que vão acontecer esse ano, que estão acontecendo esse ano. Então, a perspectiva é muito boa, pois toda a Justiça Eleitoral já está atenta a todos os movimentos do uso dessa inteligência artificial, que, na verdade, não é um mal, não é um vilão. A inteligência artificial, na verdade, ela é uma ferramenta. O que vai dizer, quem vai fazer com que ela se torne um vilão é quem vai usar. Mas a inteligência artificial é uma ferramenta e é muito bem-vinda, tanto na Justiça Eleitoral, tanto para as eleições, como para todo o uso dentro da sociedade. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, inovando em todo o mundo, na verdade, é uma inovação que o Brasil trouxe, a Justiça Eleitoral trouxe, é a regulamentação do uso dessa inteligência artificial. Então, com essa preocupação, a Justiça Eleitoral criou uma regulamentação para o uso dessa ferramenta. E, este ano, aqui, nos primeiros seis meses deste ano de 2024, já foram identificados, salvo engano, 43 processos relativos ao uso da inteligência artificial nas eleições em todo o Brasil de 2024. 32% desses processos já foram identificados como uso irregular, uso indevido dessa inteligência artificial para a pré-campanha. Então, veja que já temos aí uma identificação de 32% desses processos identificados como o mau uso da inteligência artificial para essas eleições. O papel do Tribunal, neste caso, é disciplinar os candidatos para que esse bom uso da inteligência artificial seja feito de forma clara e que isso seja mostrado ao eleitor, doutor Rodrigo? Sim, Alan. O Tribunal, além de julgar, ele também tem feito diversos eventos, conscientização, seja por meio da internet, como no próprio site do tribunal, como também em eventos, mostrando a regulamentação, como deverá ser usada essa inteligência artificial para essas eleições, o que pode, o que não pode. Então, nós temos feito esse trabalho de conscientização também, que é uma preocupação do Tribunal Regional Eleitoral. Outra preocupação que a gente observa em relação ao Tribunal é as fake news, que são utilizadas, elas já vêm fazendo parte, infelizmente, das últimas campanhas eleitorais com a força das redes sociais, da tecnologia, e isso ficou, digamos assim, mais forte. Essa também é uma preocupação do Tribunal de combater as fake news, de disciplinar e informar os partidos que não utilizem da má informação para prejudicar as campanhas de adversários, de opositores, doutor. Sim, é uma grande preocupação do Tribunal, inclusive existe um núcleo de combate à desinformação aqui do Tribunal que identifica, tenta identificar essas fake news, que a fake news sempre existiu. No entanto, como você falou agora mesmo, com o uso, com cada vez mais o uso crescente das redes sociais, isso amplia o... amplia o... onde ela atinge, a quem ela atinge. Então, com isso, o Tribunal, com essa preocupação, criou esse núcleo para combater esse tipo de desinformação, que a fake news é um tipo de desinformação. Doutor, a gente tem observado como é que os eleitores podem contribuir para a justiça eleitoral nesse período de campanha. É claro que os eleitores, a gente percebe que a compra de voto, infelizmente, ainda é algo recorrente na nossa sociedade, em cada campanha, e isso é algo que o Tribunal sempre combate. Mas de que forma? Como é que o eleitor que não vende o voto, que vota de forma consciente, ele pode contribuir para denunciar esses candidatos que acabam infringindo a lei, cometendo esse tipo de crime eleitoral? Perfeito, Alain. Hoje, existe um aplicativo Pardal. Você pode baixar esse aplicativo, e nesse aplicativo você pode fazer as denúncias. Inclusive, já tem os formulários, já inseridos no próprio aplicativo, em que facilita para o cidadão fazer as denúncias. Além disso, ele pode procurar diretamente o Ministério Público Eleitoral, e bem como fazer a denúncia no próprio site da Justiça Eleitoral também. Mas um grande trunfo para as eleições é o aplicativo Pardal. Recomendo a todos baixar esse aplicativo, para que, caso verifique qualquer irregularidade, por meio dos formulários já inseridos nesse aplicativo, preenche e submete à Justiça Eleitoral. Como é que a Justiça Eleitoral se prepara para esse período das eleições? Há um diálogo constante da Justiça, dos embargadores, por exemplo, com os cartórios eleitorais espalhados por todo o Estado, com as forças de segurança pública, principalmente para o dia das eleições, no primeiro turno e também no segundo turno, onde há essa votação. Existe essa preocupação? Os embargadores se reúnem constantemente? Vocês se dividem em comissões para poder analisar cada aspecto, já que a eleição é muito complexa, doutor Rodrigo? Sim. Existe uma grande preocupação do tribunal com a segurança nessas eleições. Então, já foram feitas algumas reuniões, tanto com as forças de segurança, como internamente no tribunal, para prevenir qualquer tipo de abuso e que essas eleições sigam de forma limpa e da melhor forma possível até o final dela, até o dia da eleição, propriamente dito. A famosa boca diurna no dia da eleição e a tentativa de compra de votos são ainda as maiores preocupações da Justiça Eleitoral nos últimos dias antes da votação e também no dia da votação? Continua sendo uma grande preocupação, porque nós queremos que o eleitor vá votar de forma consciente e não que ele vá votar com amarras nem com nenhum tipo de interferência. Então, isso é uma preocupação constante da Justiça Eleitoral e sempre se atualizando e buscando coibir esse tipo de prática. Em relação à questão da votação, a gente ficou muito marcado nas eleições anteriores, principalmente na eleição de 2020, a dúvida é que alguns candidatos espalhados pelo Brasil levantaram sob suspeita da urna eletrônica e o TSE se preocupou muito em fazer um trabalho para mostrar a transparência e o quanto a urna é confiável. Também é uma preocupação da Justiça Eleitoral aqui de Alagoas de mostrar para o eleitor que ele pode votar e deposite total confiança na urna eletrônica, doutor? Sim, é lá. As nossas urnas eletrônicas, o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais seguros do mundo. Já fizeram diversos testes nas nossas urnas, nunca se conseguiu provar que elas são violáveis, pelo contrário, elas são invioláveis. Então, o voto é seguro. Pode votar, vão às urnas, confiem no sistema eleitoral brasileiro e é isso que precisamos fazer, dar confiança ao que é nosso. Pois é, então participamos aqui da entrevista no TRE, dessa entrevista esclarecedora com o doutor Rodrigo Prata, que é desembargador eleitoral. Doutor, obrigado por nos receber aqui na sede do TRE, desejando que a TRE possa conduzir da melhor forma possível esse pleito eleitoral e que as pessoas possam votar no próximo dia 6 de outubro com total segurança e que a democracia saia mais fortalecida e vencedora desse processo. Obrigado, Alain. Obrigado a todos que acompanham o portal Acta e que tenhamos uma excelente votação, que todos votem de forma consciente e por um Brasil, por uma nação, por sua cidade, pense em quem vocês vão votar com consciência, analisem as propostas e vão às urnas. Muito obrigado. Esse foi o doutor Rodrigo Prata, que é desembargador eleitoral aqui do TRE. A gente fica por aqui agradecendo a sua audiência e até a próxima edição do programa Com a Palavra. Forte abraço. O programa de apoio aos animais completou 4 anos, com mais de 8 mil atendimentos e mais de 13 mil castrações e vacinas aplicadas. E agora começa uma nova fase do programa, com a ampliação do espaço de hospedagem temporária. Com a desocupação dos bairros, o foco passa a ser o acolhimento de cães e gatos dessas áreas que aguardam um novo lar. Na sede do programa, em Viçosa, uma área de 20 mil metros quadrados ganhou parque ao ar livre e circuitos estimulantes para que eles possam interagir e brincar com segurança. As adações são feitas pelo perfil no Instagram Focinho Responsável, que é uma ação do programa. Mais de 300 animais estão prontos para serem adotados, todos vacinados, castrados e vermifugados. Acesse braskem.com.br Compromissos Maceió e saiba mais, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Maceió e saiba mais, Maceió e saiba mais, Maceió e saiba mais, Maceió e saiba mais, respondeu a o nação do programa.